O pessoal dos barracos tá olhando, né? Vamos lá, assim, ó. Isso aí é bom derrubar. É bom derrubar, bacana. É legal, o piloto é que a gente tem esse cara de tribal. Isso é bom derrubar. É um cara de tribal que é ruim. A gente tá tudo amassado na nossa mão. É bom, mano, é bom, mano. É, isso aí eu faço. Seu cunha aí é mesmo Seu cunha aí é mesmo Parabéns, é aquele que... É muita coisa, velho Que fica barulho Ele tá parado, ele tá rindo o ô Vamos lá Vai ficar na fria Fiquei aí, díli Fiquei aí, díli Claro Como se faz, sabe? Vamos lá. head! Ok, ok! Ele que faz, tá? Ele que faz ela apatação dos 4-5, né? Vamos lá. Mas não se torna aí! Aí o que ele tá indo! Vai! 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 Ele que... Ficou bem pelo meio. E eleto! Ficou bem pelo meio. Ficou bem, tá? T centro, atentão o quê? É o que ele deu pra dentro? É o que ele deu pra dentro? Descrição e Legendas Pedro R. Você já está acostumado aos caras A gente nasceu em minha papada Opa, a gente passa a rolar Opa lá, tu tá sobrando, ok? Opa, o que tu fez? Eu tô rolando Eu peguei É, eu peguei Eu vou passar no final Opa, eu tô rolando Depois disso, tá Opa, eu tô indo E aí Eu botei ela aqui Caldeu É lá Eu botei ela aqui Eu botei ela aqui